1, 2, 3 Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você Eu tenho que ir de nós, só eu e você O que é isso? A vida que tá junto A vida que tá junto Histórias que você só realiza Vem se muda o tempo olhando o mar Se você não me engano Se você não me engano Se você não me engano Essa música já vai passar Vem se muda o tempo Não confia, você não faz Se você não me engano Se você não me engano E aí E aí E aí E aí E aí Não se achará, custa-me de amor Já estou feliz Nunca deixe o que ele se faz Se voar, não vai sair Só que a querida, a querida Ser feliz é o bom da vida Não pare de sonhar Só me laçar os seus olhos E eu sou tigre de enxergar Que o mundo é um dos olhos O tempo vai viver Só me laçar os seus olhos Só me laçar os seus olhos Pra quem não tira o pé do chão Na bateria Rodrigo Galha E aí 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 Vamo olhar! Tchau, tchau. O velho anulizado, parece revigir, um bombeiro, vestido, e tem tudo que bate. O velho anulizado, parece revigir, um bombeiro, vestido, e tem tudo que bate. Quem tá gostando faz barulho! O velho anulizado, parece revigir, um bombeiro, vestido, e tem tudo que bate. O velho anulizado, parece revigir, um bombeiro, vestido, e tem tudo que bate. O velho anulizado, parece revigir, um bombeiro, vestido, e tem tudo que bate. O velho anulizado, parece revigir, um bombeiro, vestido, e tem tudo que bate. O velho anulizado, parece revigir, um bombeiro, vestido, e tem tudo que bate. O velho anulizado, parece revigir, um bombeiro, vestido, e tem tudo que bate. Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 O resto da minha vida, sua vida é a nossa vez O resto da minha vida, sua vida é a nossa vez A gente só sabe quando te acontece algo que você não faz Você! Não o que você tem em mim, o que você tem na fé em mim O que você tem no ar, o que você tem na fé em mim O que você tem onde é a nossa vez Queria ter sido feliz Sem abrir os olhos você jura não partir E vive você aqui Sabe a casa em que você sempre quis ter Só acontece com seus amigos e não com você E quando você fecha os olhos Não muda sem saber o que Não me importe, deixe o sonho Só escondi você E que você feliz Me fez ser feliz Sabe nos olhos você jura não partir E vive você aqui E vive você aqui E eu já vejo que o meu medo se tornou então Realidade O que? O que? Você não disse nem que sim Mas também não disse nem que não Não E eu já vejo E me fez ser feliz Preciso de você aqui Preciso de você aqui Joga a mão pro alto e grita! Preciso de você aqui Eu quero agradecer a produção, a todo mundo que veio, os amigos, galera das antigas, os fãs clássicos. Todo mundo que tá comparecendo, os torcedores do Botafogo, eu tenho certeza que tem vários botafolenses aqui na casa. E aí? Vamos transformar o barista dela. E aí? Essa foi forte. Gente, vocês estão gostando? Não, não, não. Estão gostando. Estão gostando de dar mais e dar uma merda. Essa não se vai tocar também. A gente nunca tocava naquela época. E a gente gostava muito dela. Mas enfim, não se vai tocar. O nome dela é Capítulo 1. Não precisa abrir a minha cara. Só porque não dá pra entender. A situação que eu vejo. Uma incrível. Eu vou mostrar. O dinheiro não tem. E o que vem? Vejo que você não mudou em nada. Vejo que você não mudou. Vejo que você não mudou. Rindo toda vez da minha cara. Quando eu tentava falar. De amor. E essa vida vai para mim. Como é que é? Dizer muito bem onde morar. Eu me sinto de mim. Estarei. Eu quero não com horas e me agirar. Não me enxergue. Feche os olhos sem pensar. Não me enxergue. Não vou gostar de alguém. De nada. Vejo que você não mudou em nada. Música Beato com horas sem pensar. Pいつ com que eu percebi para mim. Ei não me enxergue em nada. Dando que eu percebi para ela. Separar mesmo desde mas. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Faço os sonhos que eu sei Por onde vou, eu vou passar a mim Assim, não deixa me iludir Faço os sonhos que eu sei Por onde vou, eu vou passar a mim Onde você vai? No baixo praia! Obrigado! Obrigado! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vem, 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 vem. Dança, 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 dança essa noite. Vem, 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 vem. Vem por essa vida só por instante. Não fiz assim. Todo mundo! Esse seu jeito vai me matar de um mês que se faz me mirar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem por essa vida só por instante. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. 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 Vem, vem. Vem. Então vem, 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 vem Dança com meu coração, só na noite Vem, 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 vem Dança com meu coração, só na noite Dança com meu coração A gente selecionou um espaço de músicas Como essa é uma noite que tem muita gente das antigas Tem gente das novas também A gente abre um espaço aqui pra vocês falarem o que vocês querem ouvir do Gatsang Tá complicado Vamos separar por CDs É do Sempre Mais ou do Colombo? É do Sempre Mais? Ou é do Colombo? Sempre Mais Colombo da Massa? Colombo da Massa O Quinto Não é de se abandonar Você tá parecendo um amigo legal, cara Não, 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 não Terceiro round Quer dar pra trás, sabe? Sabe o que tinha lá na cara? Vamos lá, o Quinto Não é de se abandonar As tuas Fear of the Dark Não, não, não E é, eu não, não Não, não Não, não, não 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 때문에 o clima de se abandonando Eu tenho um espaço aqui No! 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 Então aponta para a vida e vai E faz do teu caminho o teu escudo Pra cada curva que se levar É descoberta de um novo mundo Então aponta para a vida e vai Que o olho pode ser muito louco pra dizer Onde parar Eu vou cansar Queria ser Alguém parar se admirar Encher os olhos E finalmente te contar Que eu preciso de você Que eu preciso de você Eu me arrependo Por tantas vezes E o poder que eu te entendo Mais pouco nós dois que outros Você merece alguém Que não vai te abandonar Eu nunca vou te abandonar Sempre que você estiver sozinha Pense E lembre-se que o nosso sonho Eu não vou te encontrar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Hoje eu me deixo Tão dependente de você Talvez por isso Eu nem sei É agora, hein? Em cada momento na vida em que você vai precisar Vitória ou derrota, eu sou a voz que vai te acalmar Deixa estar, você sabe que nunca vou te alucinar Sempre que você estiver sozinho na vida Lembre que o nosso sonho não pode morrer Lembre que você estiver sozinha Lembre que o nosso sonho não pode morrer Deixa estar, você sabe que eu sei que você sabe Sempre que está, você sabe que nunca vou te alucinar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Agora a gente vai pro ano de 2009 Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu ouço você jamais Mas eu não quero esconder Apenas me abençoe Sempre estarei com você E eu ouço minha boca te valer Todos os anos que eu te amei Tentando disfarçar Dari o que eu chamo de amor Não vejo o som Não quero acordar Não deixe um sonho Eu sei que eu posso te encontrar Não vou me lembrar Não vou E eu sempre vou vencer Não desiste do amor Que existe dentro de você Eu não quis que eu nunca te valer Todos os anos que eu te amei Tentando disfarçar Daquilo que eu chamo de amor Eu não quis que eu nunca te valer Todos os anos que eu te amei E tentando disfarçar E tentando disfarçar Daquilo que eu chamo de amor O que eu chamo de amor O que eu mais quero é poder dizer E a minha vida tem disse a você Eu só estou tentando te explicar Eu não preciso que eu nunca te valer Os anos que tu não quer ser Eu não sei que eu te valer quarter o som E eu só queria saber como foi seu dia A vontade de ter certeza que eu ia sempre ter a sua companhia Sempre A vontade de ter certeza que eu ia sempre ter a sua companhia A vontade de ter certeza que eu ia sempre ter a sua companhia Pra sempre Quero dizer Para você Que eu pra sempre não estava a duvidar Sabia Sim, eu sei que é só que eu não ligo mais com você A vontade de ter certeza que eu ia sempre ter a sua companhia Eu queria te mostrar Que nada está perdido A minha vida ter você é triste Quero saber, quero saber, quero saber Essa noite eu não ligo mais com você A vontade de ter certeza que eu ia sempre ter a sua companhia A vontade de ter certeza que eu ia sempre ter a sua companhia Na boa Na esquina Fases de adolescente Na esquina da sua mãe Acima de ter certeza que eu ia sempre ter a sua companhia Quem tiver de bobeira Quem tiver de bobeira Fim no Cat Size Dá uma subidinha ali em 2015 Vem o Colombo lá Vem de coração o CD O CD que Marcou a nossa volta Minha e do Diego tocando junto Quem quiser dar uma moral lá Colombão da massa Que tocou baixo com a gente na época do Colombo Salve de palmas pro moleque que tá aqui escondido Cadê o banner? Só um trechinho então Só um trechinho E eu Que não sou o cara Eu pego pra você Vem Com um dia e uma noite com você Com você Eu abro os olhos e vejo você Com o meu alegrinho sempre ao te ver O que fazer da minha vida sem você Mais alto, mais alto Eu abro os olhos e vejo você Sinto arrepios pensando em você O que fazer da minha vida sem você O que fazer da minha vida sem você Essa gente foi longe Essa gente foi lá em 2004 O Diego tinha 35 anos nessa época Ele se amarrava nessa rosa Oi É Eu vou dar uma perradaria pra galera Eu vou dar uma perradaria pra galera É Eu vou dar uma perradaria pra galera A galera que você Alguém tem palzer pelo cacá gente A minha palestra aqui é broga 21 vai pra mim prestar Não vai vir prestar Não vai vir prestar Calma O Galha está falando uma parada muito importante aqui. Fala, Galha, de novo. Alguém conhece o seu nome? O Pantera que já toca. Foi legal, mas não. Eu queria dedicar essa música para a nossa equipe que ouve a gente vários sinais de start desse país. A gente não viu ninguém falando dessa música aqui quando gritou, mas a galera que trabalhou com a gente, nossa equipe deu um grito aqui pedindo, a gente vai tocar uma homenagem a eles. Acredito que muita gente conhece essa música também. Ela abriu o CD assim por mais, o nome dela é O Bem Que Eu Preciso. E aí 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 E o que é só você? Me chama! Me chama você Me chama você Eu achei que pra ele fosse o Stephanie Cross Fox que você ia cantar Eu vi um corinho ali pedindo uma música Só um pedacinho então Eu vi um corinho ali pedindo uma música Eu vi um corinho ali pedindo uma música